Olá amigos, aqui é Aquele Cara trazendo pra vocês gameplay do Mortal Kombat 1, do seu beta aqui que foi cedido pelo pessoal da Warner, muito obrigado galera da Warner, valeu mesmo, vocês conferem também minhas impressões do jogo logo menos lá no flowgames.gg, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês darem uma olhada, esse aqui é meu primeiríssimo contato com o Mortal Kombat 1, eu sei que teve já um leitor de tela, bom, pode ser, eu nem configurei nada ainda, ah tá, leitor de tela é ele ficar lendo os termos aqui, na real tem que desativar agora esse aqui, leitor de tela eu achei que era tipo um QR code, sei lá, tá tudo bem, ah viu, ele fala em inglês acessibilidade né, que é um negócio legal, só preciso configurar, cadê a acessibilidade, leitor de tela, não, pronto salvou, não, como é que ainda tá ah não, agora parou, agora parou, agora tá certo e eu confuso com a acessibilidade, você vê que não tem acessibilidade no mundo que resolve uma pessoa ser burra que nem eu então, isso é o que acontece aqui ahn, bom, tá tudo certinho legendas a campanha dá pra olhar já? o beta já tem isso? não, né tem torres, né ah, legal, dá pra jogar então no single player ele está com seis personagens, ó Sub-Zero, Kinshi, Kitana Liu Kang, Johnny Cage e Lee May e aí, além disso, dá pra jogar também no versus online cara, é bom a gente dar uma olhada primeiro no, no off aqui, né pra não passar tanta vergonha além do que já vai passar vamos em ordem aqui ah, e aí tem os cameos, cameos não sei como é que eles querem pronunciar não sei se tem a portuguesada aqui pode ser com a Frost Kano, Sonia ou Jack, ou tal Kano tá com a média aí se a gente apenar, abaixa ou levanta de acordo é o que destaca a dupla ali também eu só tenho que dar uma olhada na lista de golpes que ele ali de cara já destaca alguns ali, ó especiais ah, cosmo pra trás imagina que seja soco, né ou colo de gelo atrás, frente, x isso, deslize vamos como é o trás, frente deve ser segurar, né ou nada, trás, frente, x deixa eu ver ah, não frente, trás, x como é ou não ou não ah, dá pra dar uma congeladinha ali, não ele sempre pega ou varia a distância o que mais que a gente tem vapores mortais ou jaleira descendente na aérea tá ah, esse aqui pode ser pulo no neutro pode ser pulo pra frente ah pô, legal esse golpe bom, esse aqui era só o basicão do basicão achei visualmente legal, tá tinha achado em vídeo já legal bola de gelo bola de gelo aprimorada apertando o R2 cone de gelo ah, daqui vem o lance do cameo cadê o R1 ele chega dá um golpinho e tal e aí tem que carregar pra mais não, ele vai conveniente ah, tá de erra também óbvio tem que achar uns combinhos aí, esse aqui já e tem o lance do fatal blow também que eu não sei como é que carrega faz quanto tempo quando eu jogo mortal combat ah, tá não tinha acabado ah, putz desperdicei antes de fazer um fatality na próxima eu vou te dar uma olhada no fatal de como é que funciona também olha aí, primeiro contato tá depois anos e anos sem jogar mortal combat mas aqui eu tô querendo cobrir legal, tá esse é um jogo que eu quero fazer o máximo de cobertura possível aqui no canal porque eu achei que tá bem visualmente caprichado aqui qual será que é o anti-aéreo que bom se fazer vamos saber se dá pra tipo cercado dos dois lados ali ó fatal blow legal que o caimio ajuda no fatal blow e eu tô com o vício de tentar bloquear um patrai de tanto jogar Street Fighter esqueço que tem botão de bloqueio que tá ficando engraçadinho vai pegar hein pegou ah agora que eu vi tá misturando coisas que tão dubladas e coisas que não teve um eu sou o escolhido ali e tem que ver como é que faz um um agarrão também quando estiver perto frio rápido triângulo venda ah tem uns combinhos também ó ele até destaca qual é o dano que dá se eu botar x e 5 vai dar 7 com tipo de bloqueio baixo deixa eu ver como é ahhh ali ó viu agora saiu hum pegou aí ah agora dá pra ver algum fatality aqui se eu não estragar tudo frente baixo baixo o triângulo esse aqui e tem o brutalit também a gente baixo baixo foi gostei 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 quero ver o próximo ali o brutalit como é que fica eu acho na torre a gente passa por todos os personagens que tem no beta round one fight é é o Ah, o normal pareceu tranquilo, agora tá começando a aprender. Ah, já tirou a cabeça, acabei fazendo sem querer. Um golpe no outro ali, rapou fora a cabeça, ok. Acho que foi porque eu bati com um pra baixo e triângulo, acho que foi isso. Tá bom, queria tanto ver, acabei vendo. Foi sem querer, mas tá valendo. Tchau. 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 O que é isso? 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 Nossa, tá mó sanho no chão ali. Só anotei agora também. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aaaaah dê. I overheaded. O que que eu me botei no corner? Achei que o Kayn não resolvia ali. Não, acho que mandar o Kayn ali é uma boa ideia, não. Vou empurrar para o canto de novo. O que eu vou pegar? O que eu vou pegar? O que eu vou pegar? Ah, que droga, não bem que ele não capitalizou, hein? Boa. Por pouco, hein? Deixa eu ver, pra baixo, triângulo, não foi. Não é pra baixo, triângulo mesmo, o... O Brutality? Meu amigo Romete já deu pra dar uma penada, também a dificuldade deve ir subindo, conforme passa pela torre. Deixa eu dar uma olhada, se tem mais algum golpe legal ali, de triângulo, quadrado, triângulo... Permafrost, permafrost, pra trás, mais X, aí círculo. ... ... ... Vamos lá. Ah, putz, no ar pegou. Não sei que no ar podia passar batida. Será que é o suficiente para derrotar ali? Boa. O frio percorre, meu. Round two. Fight. Outro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Frente, baixo, baixo, triângulo O que é a última da torre? O que é isso? 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 Obrigado mesmo pelo acesso aqui a essa beta Vou aproveitar bastante Espero que vocês tenham gostado De assistir também Agradeço por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos E não esqueçam de visitar lá no flowgames.gg Assim que tiver no ar a minha matéria com cobertura do beta Eu ponho o link aqui na descrição do vídeo também Beleza? Valeu pessoal Aquele abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau